Gente, olha, esse presente aqui que Léo deu Bernardo, aí ele escolheu, vocês viram escolhendo, né? Olha, ele vai montar ainda, depois eu mostro vocês aí brincando, tá bom? O de Lucas tá aqui, ó. Ah, não, esse aqui é de Léo, eu comprei pra Léo. Esse é o lugar, né? Pra Lucas, o de Lucas tá aqui, eu pus no carrinho pra ele acordar daí. Foi um chocado e galinha pitadinha, é, porque ele, ele vai ganhar brinquedo também no versátil, talvez, né? Então, eu não quis comprar, assim, é, os pratos me ganha. E, é, Naná mandou comprar o presente pros dois, aí eu comprei, ó, esse aqui, ó, de Bernardo e o de Lucas, esse aqui, ó. Lindas roupas, depois eu mostro vocês, sabe, depois é dar eles. E aqui, gente, preparativos também eu comprei na rua pra poder gravar pra vocês aniversário. Tem muitos vídeos bacanas aí, ó. Ei, mostra lá o celular que você ganhou. Eu ganhou o celular. Eu ganhei o celular. É, peraí. Quem te deu o celular? Minha mãe deu ele o celular de pés de Natal? Hoje? Ah, mas que mentidez, ela vai ter que me dar uma. Por que? Por que? Ela vai me dar uma, só me dá. Tá? Ah, tá de água, né? Depois já me dá. Não, 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 não. Ah, é, porque ela falou que pôde bichinho, que a Berra é de bicho. A Naná colocou pra gente os dois, Berra. É, a Naná vai dar aí. Olha, vai pra cá, Naná. Conta. Compo pra ele que é, 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 direitinho aqui. Eu ia abrir pra gente os dois, Berra? O quê? Cuidado com a torradinha. Cuidado com o papel. Torradinha, né, Rana? Tá ali, ó. Pra não estragar. Onde que é seu? Seu. Ai, gente. Oi, gente, hoje é domingo. E o meu rodão tá um boado por aqui, né, Lulu? O que é que tá gostando ainda? É. Vovó, a Lina tá aqui tomando café. É chique. É, como ele tá, é, tá jogo quente, né, vó? É. Do mês versado, sexta-feira. Tá gostoso, vó? Não é demais, eu quero ir comer, mas eu come. Como, Marja? Meio franzenal. Tá bom. Tá uma delícia, gente. É, hoje a gente, hoje eu vou fazer um bolo de lasanha. Vou gravar. Eu não sei se vou gravar no meu canal ou de Léo. Eu tô, eu tô pensando ainda. Vamos ver. É, eu vou gravar pra vocês o passo a passo, tá? Vocês fazem o Natal aí, é muito bom e diferente. Acho que tá querendo marmar, mas deve um pouquinho de marmar primeiro. Hoje 22. Ó, ele tá procurando as cartelas número? É. Ah, isso não. Não é a que pega, não. Ele tem que procurar tudo lá. Ele acha que a cartela vai ficar assim. É sortido, Bernardo. Não, Bernardo, se você pegar só essa, vai ser só essa. É. Se eu pegar essa, vai ser só essa que é minha. Você não ia aceitar perder? Viu, bonitão? 22. Não é procurando tudo lá, não. Ah, meu. Isso não vale, não. Não vale. É, isso é roubar. Pode devolver tudo lá. É meu. Então devolve tudo. É meu. Ah, não, Bernardo, isso é roubar, ué. Não. Não é não? Não, não vale. O jogo é meu? Não vale. Ah. Não vale. Minha avó tá indo embora, né, avó? Ô, avó. Olha pra cá. Ela tá chorando. Tá chorando, hein, Radim? Minha avó? Minha avó. Vai chorar, avó? Ah, meu Deus. Só um escopo. Olha, Bernardo. Tá chorando, Radim? Você tá fazendo, eu tô chorando. Você tá quase um dia? É. É. Aí você tá dormindo lá? Minha avó chateia, bora. Oi, Bernardo. Aqui, Bernardo, ó. Oi, Bernardo. Oi, Bernardo. Tchau, Tetine. Eu já venho na varanda pensando nele. Aham, com medo, né? É perigoso. A avó foi embora, né? Tô brincando com o Lucas aqui, no chão aqui, ó. Vamos ficar quieto. Gente, espero que tenham gostado do nosso fim de semana. Tô um pouco excitado, né? Com a visita. Mas é bom, né? Mudar um pouco de rotina, porque eu adoro quando minha família vem pra cá e a gente destraia a cabeça, conversa. Foi muito bom. Então, espero que tenham gostado, tá bom? De mais um vídeo. E até o próximo vídeo, então. Tchau. 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 Obrigado.